E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da SodaeroPlay E bem galera, no vídeo de hoje estou aqui com um jogo chamado Titan Souls Com a demo que foi liberada na Steam E você pode baixar também se você tiver um PS3 ou PS4 Esse jogo lindo e maravilhoso, Titan Souls É um jogo inspirado em Shadow of the Colossus E só de falar isso, eu não preciso falar mais nada sobre o jogo Então, vamos nessa maluco New gaming, start! Caraca! Essa música de fundo é muito boa Nossa, que legal cara, olha o meu personagem Eu não posso tirar? Existei uma flecha só e tem que fazer ela voltar para mim Nossa, que legal cara! Como eu estava dizendo, eu nunca joguei esse jogo Então... Eu não sei o que tem que fazer Eu vi o trailer, mas o trailer não ajudou muito a mostrar o que tem que fazer Vamos depois para lá, vamos dar uma olhada Não dá para passar para lá, tudo bem Vamos continuar por aqui Vamos entrar aqui Caraca, legal esse salão, hein? Essa caixa parece um bosque que aparece no trailer Mas parece que ele está adormecido Ou sei lá, dormindo Ah, que ótimo! Se você atirar flecha nele, ele acorda Tudo bem, então vamos matar ele então Vamos lá Agora eu acabo com ele Ele me matou de primeira? Caramba! Tá bom, vou tentar atacar de longe agora Meu Deus! Esse jogo é difícil Nossa, eu estou vendo que na edição eu vou ter que cortar essa parte Onde eu fico morrendo e tenho que sair correndo com o personagem para voltar para a caverna Vão ser 300 cortes Tá bom Consegui chamar a atenção dele Peguei a flecha de volta Morri! Tá bom, vamos lá Agora eu consigo Opa! Droga! Caraca, galera É muito difícil O que é que vai passar? Ah, eu bati a cabeça na parede caraca Tá bom, vamos lá Agora vai! Puta que pariu, velho Essa merda não é de brincadeira não, cara Vamos focar só em um Só nesse Puta, o raio mata também, velho Caraca, velho Esse jogo é muito bom Ah, velho, eu rolei na direção dele Que merda Esse vídeo vai ter 10 minutos Porque O resto da meia hora Que eu tô jogando Ah, caraca, tá de palhaçada Esse vídeo vai ter 10 minutos E eu já tô jogando a meia hora já Porque metade do vídeo vai ser Eu voltando pra Pra essa casa aqui pra matar o boss Uou, isso que ele fez foi épico Eu acho que entendi, galera Eu tenho que aceitar o olho dele Aê, vou conseguir Vou conseguir nessa merda Puta que pariu Ai Não dá pra rolar na escada Óbvio, né Na vida real você nunca rolaria De cara numa escada Ah, que droga Eu fiquei em silêncio agora Pra conseguir matar ele E não foi dessa vez Tchau 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 Porra Porra Que merda Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vem pra mim Vamo lá Vamo lá Corre 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 Nego Corre Nego Eu preciso de matar a vida agora Puta Que pariu Matei Isso Eu consegui Puta Que pariu Quora Deu Que pariu вид Seguindo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.